Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Vai, caca o sereco na pica, 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 vai, caca o sere Tudo é nóis Olha piroga, sou filho da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no fogo, se arrega Ela monta no fogo, se arrega Ela monta no fogo, se arrega Ela monta no fogo, se arrega